Boa tarde galera, eu sou Fábio Vianna no canal Pessoas Atuais não fica velho aqui até quinta-feira das plantas, hoje eu tô na roça pra desejar a vocês um ótimo final de semana, né gente? Tudo de bom? Vou pegar umas galinhas aqui pra vocês verem Esse galo aqui é bravo demais, esse aqui é bastante difícil o homem Se eu não pegar ele, eu pegar aquele lá e vai ver esse Eita, tá bravo Eu tenho que pegar o seu Rapaz, eu tô ruim demais, que isso? Pega o mansinho Peguei Essa calça aqui gente, é própria pra pegar frango mesmo Esse galo é de estimação, a gente não mata ele, as vezes as pessoas perguntam Só pra divertir, quase matou eu, malandro velho Só pra pensar como é que ele é bravo gente, ó Ele não tem medo dele agora, vou hipnotizar ele Pera aí, pera aí, pera aí, é só pro povo que nunca veio hipnotizar Opa, meu Deus Pera aí, rapaz Tô hipnotizando galinha gente, o galo já correu Nossa, que eu tô hipnotizar ele, era difícil Olha aí gente, tá hipnotizado Ah malandrão Gente, se inscreva, curte, compartilhe, se aqui é só uma diversão Vou embora, tá começando a chover E ainda tem outras coisas pra fazer ainda Se você não for inscrito no canal, se inscreva Porque tem vários vídeos bacanas, viu gente Sai daqui, meu Deus